Três memorandos de entendimento nos domínios da energia e águas e da saúde foram assinados nesta terça-feira em Nagoya, entre representantes das respectivas instituições do governo angolano e da empresa Toyota Tsuchu Corporation, no quadro da visita que o chefe de Estado angolano, João Lourenço, efetua ao Japão. Os documentos foram rubricados na sede desta multinacional japonesa, em ato testemunhado pelo Presidente da República, João Lourenço. Portanto, estes três memorandos vêm a crescer a presença da Toyota em Angola, que, como nós sabemos, para além da comercialização de veículos, está a desenvolver um importante projeto na província do Namíba, ali no sul de Angola, de qualificação da Bahia do Namíba, modernização do porto, do porto comercial e ampliação, modernização do porto mineiro para a exportação dos mineiros que são produzidos no sul do nosso país. O acordo, ligado ao Ministério da Energia e Águas, prevê a construção de sistemas de captação de águas subterrâneas. Portanto, este memorando, no fundo, o que prevê é, então, que a Toyota desenvolva, nos lugares que vamos selecionar, portanto, na parte sul, o Ila, Namíba, Cunene, Coando, Cubango, sistemas de extração de água subterrânea com energia solar. Esse é o objetivo do memorando que foi assinado hoje. O memorando da saúde estabelece o fornecimento de veículos de transporte refrigerado de vacinas. Uma das premissas importantes e responsabilidades do setor é a vacinação, de forma transversal e, fundamentalmente, para as crianças. E nós precisamos de fazer chegar as vacinas aos locais mais longínquos. E é nesta, para cumprir com este desidrato, a Toyota Chuchu, que é uma multinacional que fabrica carros muito robustos. Nós já temos esta experiência com as nossas ambulâncias de suporte básico, suporte avançado. O terceiro acordo, abrangente, a Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande, prevê a criação de instalações de fornecimento de energia renovável e sistemas de abastecimento de água na zona franca deste município da província do Bengo.